Acompanhar com a gente aqui na CNN Brasil, com o Renan, com o Reinaldo, já nesse momento na base aérea de Guarulhos. Em instantes, chega esse segundo voo, trazendo mais um grupo de brasileiros. E aí, Américo Martins, a necessidade nesse momento do governo acelerar essa operação de repatriação, justamente diante da incursão terrestre que avança para outras áreas do território libanês e da intensificação dos bombardeios. Quando falamos da comunidade brasileira no Líbano, estamos falando aqui de mais de 20 mil pessoas. Nesse momento, temos apenas o segundo voo chegando em território brasileiro. Pois é, Carol, essa é uma operação muito delicada, que envolve muitos departamentos diferentes do governo brasileiro. O Ministério da Defesa, o Itamaraty, que está fazendo a triagem, inclusive, um trabalho bastante cuidadoso lá na Embaixada em Beirute, num momento em que, como a gente acabou de reportar e vem falando, infelizmente, todos os dias, a violência vai aumentando no Líbano, com ataques em várias áreas do país. Obviamente, Israel está em guerra contra um grupo específico, que é o Hezbollah, um grupo paramilitar muito forte. Mas acaba esse conflito atingindo, de uma maneira ou de outra, muitos civis. Tanto que nós tivemos, inclusive, brasileiros, crianças brasileiras, que morreram alvos desses bombardeios israelenses contra alvos do Hezbollah. Então, a gente precisa lembrar também que mais do dobro do número de brasileiros pediu para sair do Líbano do que de Israel, da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. Foram menos de 1.500 brasileiros e familiares resgatados no início da guerra, quando também não tínhamos ali ligação por voo de Israel para a maior parte do mundo. Apenas a Elal, que era a empresa israelense, voava e havia uma demanda muito grande pelos voos. O governo brasileiro teve que retirar aquelas pessoas. Na Faixa de Gaza foi mais complicado ainda, porque era um terreno em guerra, sendo bombardeado constantemente. Um cenário mais parecido com o que acontece no Líbano, onde, inclusive, existe apenas uma rota de saída, que é a rota aérea. Não é possível, como foi feito em 2006, por exemplo, retirar esses brasileiros por terra através da Síria, porque a Síria também enfrenta uma guerra civil, não necessariamente neste momento ali na faixa de fronteira com o Líbano, uma guerra civil muito menos intensa do que já foi, mas existe uma instabilidade política muito grande. Então, o que o Ministério da Defesa, o governo brasileiro, precisa fazer é, de fato, retirar essas pessoas por ar. E como são 3 mil brasileiros que pediram isso, mais ou menos, isso vai demandar um número muito grande. Lembrando que, para retirar metade desse número, o Brasil precisou de 11 voos em Israel e também do Egito, que retiraram os brasileiros que estavam na faixa de Gaza. Então, nós estamos falando aqui, muito potencialmente, de cerca de 20 voos, o que vai demorar um determinado tempo. E a gente espera que não tenha mais vítimas brasileiras nesses bombardeios. Infelizmente, já ocorreram duas vezes. É, Américo Martins, a gente, claro, acompanha, nesse momento, esse trabalho do governo brasileiro para a retirada daqueles interessados em deixar o Líbano, intensificação dos bombardeios por lá, expansão da ofensiva terrestre israelense pelo território libanês. A gente acompanha, em instantes, a chegada desse, que é o segundo voo, trazendo mais um grupo de brasileiros para o Brasil. A repatriação desse grupo, cerca de 220 pessoas, quase 50 crianças. Imagens ao vivo, as informações com análise do Américo Martins. Daqui a pouco tem muito mais, aqui no Novo Dia. Até já, Américo.